Os filhos, de acordo com o livro de Salmos, tem uma definição dos filhos que é o seguinte, os filhos são herança do Senhor. A psicologia diz que os filhos são coisas assim tão rasteiras que eu tenho até vergonha de repetir aqui. Assim, vou repetir de uma forma mais palatável, um eufemismo, assim quase, quando eles dizem assim, que os filhos são coisas que fazem cocô e xixi. É o que a psicologia secular diz. Meu Deus. Os filhos são herança do Senhor. Você não terá na sua vida nenhuma outra oportunidade, nenhuma outra ligação maior de passar adiante a palavra da salvação para uma outra pessoa do que na relação que você tem com o seu filho. Então, nós temos que ter essa percepção da importância que são os filhos para nós. São herança do Senhor. E, às vezes, até cristãos defendem o abuso. O presidente da república chegou a dizer que os filhos decorrem disto, porque eles são monstros. Não são monstros, não. Mesmo estes são herança do Senhor. São pessoas que não têm a menor culpa do que acontecer.